Olha aqui Thaís, olha Minha amiga Thaís lá de Brasília Vai gostar, hein Olha O baú do tesouro Bacaxinha Chique, né Olha esse outro aqui, olha Esse é o medalha de ouro Muito bonito Tem outro Esse aqui é bom pro verão, olha Esse aqui É um maranhão Esse é muito bom, esse vinho Esse aqui tem um Esse aqui, olha Olha Thaís Olha esse outro Você me disse, é bom, hein Esse é francês Tudo francês Esse aqui Esse aqui é italiano Esse aqui tá num preço bom Um barolo Esse também Uma safra 2009 Muito bom Nossa, esse aqui show de bola Olha aí, está isso Em promoção, hein Dezenove E noventa e cinco frangos Muito bom Esse também Tá em promoção Tô falando isso aqui Tô falando isso aqui porque Minha amiga Thaís lá Tá nos custos de vinho De vinho lá, viu Ela é uma vinóloga Não é vinóloga, Thaís? Como é que é? Como é que é? Quem degusta vinho é o quê? Olha esse aqui, cara Esse é português Eu peguei um do porto Deixa eu ver onde é que tá Aquele que eu peguei Aqui um chandon Trinta e nove francos Esse outro aqui eu já tomei também Muito bom Não tem aqui aquele que eu peguei Eu peguei no outro mercado Ontem Esse Esses aqui são espanhóis Esses aqui são Chileno Valeu, galera Só pra vocês verem um pouquinho Alguns vinhos Outro italiano aqui também Alguém me recomenda algum vinho bom aí Pra mim ver se eu acho por aqui Já sabe, hein Francês Esse aqui é suíço Deixa eu ver se alguém me recomenda algum Algo Esse é suíço Alguém me recomenda algum vinho bom Vou ameaçar por aqui Valeu, galera Tchau, galera Tchau, tchau